Entre os dias 9 e 11 de setembro, no Rio de Janeiro, a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, FICENG, realiza o 12º Congresso Nacional de Sindicatos dos Engenheiros, com SENG, cujo tema central é a engenharia, o sindicalismo, a democracia e a soberania nacional. O evento acontece de forma híbrida, em modo presencial no Hotel Mirador, em Copacabana, e virtual pela plataforma Zoom. E conta com o patrocínio da Mútua e o apoio do CREA-RJ. Na quinta-feira, dia 9 de setembro, primeiro dia do evento, a mesa de abertura foi composta pela diretoria da FICENG, e logo após, os participantes assistiram à palestra magna apresentada pelo jornalista Breno Altman, editor e fundador do portal Ópera Monde. O presidente da FICENG, Roberto Freire, do CONFEA, Joel Kruger, o presidente da Mútua, Francisco Almeida, o presidente do CREA-RJ, Luiz Cocesa, a diretora da CUT-RJ e conselheira do ONDAS, Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento, Andréa Matos, a presidente da FNA, Eleonora Márcia, o presidente do CENG-RJ, Olímpio Alves dos Santos, o presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, a diretora do coletivo de mulheres da FICENG, Virgínia Brandão, e a vice-presidente da FICENG, Elane Santana, estavam na mesa híbrida. Para o engenheiro e presidente da FICENG, Roberto Freire, o Congresso ganha relevância adicional por acontecerem um momento político e econômico grave para o Brasil, com repercussões críticas na engenharia. Nós estamos com uma pauta muito desfavorável socialmente e nós precisamos consertar isso. Não é porque nós somos engenheiros que vamos pensar só em nós, vamos pensar no Brasil, pensar na soberania nacional, pensar no Brasil melhor, com as pessoas vivendo bem, com esperança, querendo dias melhores. Mas, evidentemente, que nós, com a pauta, cumprindo essa pauta, que dando esperança para a população viver melhor, dando condições para a vida das pessoas, nós, evidentemente, estaremos concluindo a pauta dos engenheiros, que a pauta dos engenheiros é trazer vida melhor, trazer qualidade de vida para as pessoas. E nós só podemos trazer qualidade de vida para as pessoas se estivermos em uma pauta favorável nacional, que é uma pauta que traga paz, que traga saúde, que traga condições de vida para as pessoas. O CREA, a EJ, é uma questão de apoiar uma entidade que é a segunda maior entidade do nosso plenário, que é o Sindicato dos Engenheiros. E o Sindicato representa muito a engenharia. Então, é fundamental que a gente participe desse evento com disposição para discutir todos os assuntos que afetam o problema brasileiro. Nós somos, a bem da verdade, um sucesso enquanto federação, um sucesso político. O tema e a hora do Congresso não poderiam ser melhor. A engenharia, os sindicatos, a democracia e a soberania nacional. Todos os nossos temas falam sobre a construção de um país soberano e democrático. Esse é mais um, tá certo? E nós vamos resistir até o final, até derrotar essa bagunça que se instalou nesse país. Cerca de 100 profissionais participaram presencialmente da abertura do 12º Consenji e 55 através da plataforma do Zoom. Com a palavra, o profissional. Eu já participei de diversos congressos da Fizenge, a Federação de Sindicatos de Engenheiros dos Estados do Brasil. Eu acredito que esse é o mais importante. A minha expectativa é muito positiva. Eu participei de diversos encontros da Federação dos Sindicatos de Engenheiros e sempre tivemos uma proposta para a nação. Temos que resistir para reconstruir esse Brasil soberano. É um prazer participar do 12º Congresso da Fizenge. Nós, que somos sindicalistas há muitos anos em Minas Gerais, vamos discutir temas importantes, a soberania nacional, a questão da engenharia. É muito importante que a gente debata esses assuntos e que a gente avance nas nossas propostas. É muito representativo estar aqui e aprender com quem já trilhou os nossos caminhos para que a gente consiga manter esse legado e continuar com essa proximidade dos estudantes, dos futuros profissionais, com as entidades de classe e com os conselhos para que a gente consiga melhorar cada dia mais o nosso exercício profissional. Nós estamos vivenciando no nosso país um cenário extremamente ameaçador ao nosso maior patrimônio, que é a democracia. E a Fizenge dá uma demonstração de responsabilidade, não só para com os sindicatos de engenheiros, mas também para com o nosso país, pautando a defesa da engenharia, a defesa da soberania e a defesa da democracia. E nós estamos conscientes do nosso papel perante o contexto que nós estamos vivenciando hoje no nosso país. Mais do que nunca é necessário que a gente, como engenheiro, como classe da engenharia, que a gente se articule e que a gente tenha a condição de discutir ações para a próxima gestão, para essa gestão da Fizenge, para que nós tenhamos uma linha de atuação que permita a gente reconstruir o que está sendo destruído pelo atual governo. Mais uma vez, nós vamos unir uma série de engenheiros do Brasil todo para fortalecer de novo a engenharia nacional e fortalecer o Brasil na sua soberania. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu acho que é bom falar agora, depois de uma palestra como nós tivemos do Altman, que ele delineou perfeitamente tudo aquilo que a gente precisa construir nesse Congresso, ou pelo menos apresentar para a sociedade e para os governantes. que é exatamente descobrir como é que a gente tira esse gap de colonialismo, neocolonianismo, que nos imperaram e estão tentando colocar sobre nós, e voltarmos a ser um país de desenvolvimento, um país industrial, um país que gere empregos com qualidade, com segurança, com saúde, com salários dignos para toda a sua família e todos os trabalhadores. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.